E olha, eu volto a falar sobre um ex-vereador que está foragido em Paranhos. Lembra que eu trouxe essa história ontem no Cidade Alerta? Orneis Fernandes, viu? Bom, a polícia de Paranhos está procurando o ex-parlamentar, sabe pelo quê? Ele teria sido acusado de estuprar uma criança de 9 anos. Por conta das investigações, a polícia não quis mais passar detalhes. Lembrando, pessoal, que o Orneis Fernandes era uma pessoa bastante conhecida, né? Ela é uma pessoa, ele é uma pessoa bastante conhecida ali em Paranhos, região de fronteira. Pode vir pra cá, Bruna. E outra coisa, as informações que se dão conta, né? A gente até entrou em contato com a polícia, a polícia fala que o caso está sob segredo de justiça. Esse vereador, ex-vereador, que teria sido até releito, tá? Nos últimos mandatos dele, esse ex-parlamentar teria estuprado de uma criança de 9 anos. Pra quem tiver alguma informação da região de fronteira, entre em contato em 3480-300. 3480-1300.